Bom dia, pré-dois! Hoje nós vamos falar sobre o nosso alfabeto. Vamos lembrar, relembrar as letrinhas que já estudamos. Lembrando o quê? A letrinha maiúscula e a letrinha minúscula. Vamos lá? A. O que podemos escrever com a letrinha A? Amor. B. Banana. C. Coração. D. Doce. E a letrinha E? Escola. F. Feijão. O G. De gato. E o H? Deixa eu ver. De humano. I. De igreja. J. De janela. E o K? K. De kailane, de karine. L. De lua. M. De macaco. N. De navio. O. De óculos da vovó. P. De papai. Q. De queijo. R. De rato. S. De sapo. E o T. De tatu. U. E o U. De uva. V. De vaca. E o daibro, tia Michelle. De Wilson. E o X. De xadrez de xícara. E o Y. E o Y. Tia Michelle. O que eu posso escrever? E Uri. E Iago. E o Z. De zebra. De zoom. Muito bem. Essas são as letras do nosso alfabeto. Observe no livro. Está explicando, mostrando as maiúsculas, as minúsculas. E boa atividade para vocês. Beijos!